Alô, em paixão, Babilônia! Alô, em paixão, Bota minha voz aí no canal, Patrícia! Salve, salve, todos os netos de São Francisco do Vânia! Tchau, tchau! Sem dúvida, o melhor clube de São Andor! M, vai! Pulsou, tensa! 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 Vai que é barril, vai que é barril, vai que é barril, vai que é barril Percussão, percussão, a gente se joga a mãozinha pra cima, quero ver Opa, aqui na mão, que lindo, meu povo, que lindo Que que é isso? Olha pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Olha o movimento, movimento, rapaz, hip-hop, rapaziada Rapaziada, rapaz, rapaziada Rapaziada, rapaz, rapaziada Sai do chão, quero ver Vou tirar o rio, vou tirar o rio Vai que é barril, vai que é barril E isso falou pra seu rio Vai que é barril, vai que é barril Vem, 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 vem Vai que é barril, vai que é barril Vai que é barril, vai que é barril Vai que é barril Oi, que bom é barril Vou tirar o rio, batério Grita aí Música nova Pode ser alto, grande o que for Pancar no queixo ele desce Música nova Pancar no queixo ele desce Judo box tailandês Um aninho Treinava o ano inteiro Pra brigar no carnaval Ele é forte, é raçudo Ele é grande mas não é dois Se der certo na queixada Ele te come Ele é forte, é raçudo Pancar no queixo ele desce 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 Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê? Toteou, toteou, toteou barangou E o bicho pegou, toteou barangou Toteou hosted, toteou, toteou barangou E o bicho pegou, toteou barangou Toteou barangou De cara o bicho pegou, toteou barangou Eh uh crypt�va Eh uh Ele foi o meu, 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 o meu Pois é, boa! Os fantasmas invadiram a cidade Assustador! Entrou na sua mente, fez a cabeça Sou fantasão, nunca se esqueça Entrou na sua mente, fez a cabeça Sou fantasão, nunca se esqueça Entrou na sua mente, fez a cabeça Sou fantasão, nunca se esqueça Entrou na sua mente, fez a cabeça Sou fantasão E os santavos invadiram a cidade Os santavos invadiram a cidade E os santavos invadiram a cidade Os santavos invadiram a cidade Sai do chão! Se não tá aguentando, melhor cai fora Vou ficar contorçando a portão de viada Todo mundo cola Vai! Todo mundo cola Todo mundo está aguentando Se não tá aguentando, melhor cai fora Toda com a portão aparece É assustador, é machucador, é machucador Assustador, é machucador, é machucador Pra drogas que me passam, que me gostam Pra vida, que me fez Que me gostam Se não to aguentando, melhor vai fora Quando to tocando, a batão de melhora Todo mundo cola, vai Todo mundo cola, todo mundo cola Se não to aguentando, melhor vai fora Quando to tocando, a batão de melhora É assustador, é assustador É assustador, é machucador, é machucador Entrou, entrou na sua mente, fez a cabeça, sou plantasão, nunca se esquece Entrou na sua mente, fez a cabeça, sou plantasão, nunca se esquece Entrou na sua mente, fez a cabeça, sou plantasão, nunca se esquece Entrou na sua mente, fez a cabeça, sou plantasão E os fantasmas invadiram a cidade Os fantasmas invadiram a cidade E os fantasmas invadiram São Francisco do Sul Os fantasmas invadiram a cidade Se não tá aguentando melhor que a história Botou um topo na mansão de viola Todo mundo cola Todo mundo cola Todo mundo cola Se não tá aguentando melhor que a história Botou um passão no barra de mim É assustador Machucador Assustador E é machucador Machucador Traz drogas Fique de coisa Violência Fique de coisa Trabalha Fique de coisa Fique de coisa Fique de coisa Se não tá aguentando melhor que a história Botou um topo na mansão de viola Todo mundo cola Todo mundo cola Todo mundo cola Se não tá aguentando melhor que a história Botou um passão no barra de mim É assustador Machucador Assustador Falando geral Já tá aguentando melhor que a história Assustador 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 E é machucador E é machucador 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 E é assustador 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 Dalton aí Fazer homenagem a um parceiro nosso Campeão Campeão Eu não sou Não sou É burro É burro É burro na cabeça dele Quebra ele Botar o sol E burro E a costa toda Atrás do quadro Botar o sol Pega o sol Pega o sol Botar o sol E eu vou dar o sol Pega o portal Botar o sol E eu vou E a marca toda Pra limpar a sol Botar o sol Pega o sol Botar o sol Botar o sol Colou, 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 colou Existe cola Atrás do trio Todo marrendo Se o cara atira a onda Ele sempre vai valendo Todo marrendo Se o cara atira a onda Todo chão Botar o sol E eu vou E a marca toda Atrás do quadro Pega o sol E eu vou E a marca toda Atrás do quadro E a marca toda Atrás do quadro Pega o sol Pega o sol Olha o break, olha o break Não, não sou Não, não sou Cura 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 Não, não sou Pura Não, não sou Sou, p метra Não sou pô Mas eu vou Porque eu sou Terri, goringa Sai do chão Botar o sol E a marca toda Atrás do quadro E a marcha toda a tarde 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 Feliz aí, parceiro Coro, 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 coro Eu disse que vai lá atrás do trio Todo valendo Se o cara tirar onda Ele sempre vai pra dentro Vou atrás do trio Todo valendo Todo valendo de ladrão Vou dar um sol E a marcha toda a tarde E a marcha toda a tarde Feliz aí, parceiro E eu falei, vou dar um sol E eu 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 vou dar um sol Solta o chão E dá um puta faca O bicho vai pegar Não precisa empurrar Violência não O bicho vai pegar Não precisa empurrar Violência não O bicho vai pegar Não precisa empurrar Violência não O bicho vai pegar Quero ver violência não! La BbM, La BbM, La BbM La BbM, La BbM, La BbM, La BbM E eu falei La BbM, La BbM, La BbM La BbM, La BbM, La BbM, La BbM Vem o chão! Se procura confusão, bagunçando minha gestão Vou chamar os PM pra enquadrar o vacilão Se procura confusão, bagunçando minha gestão Vou chamar os polícias Lá vem crime, lá vem crime Lá vem crime, lá vem crime Lá vem crime, lá vem crime, lá vem crime Lá vem crime, lá vem crime É Lias, é Lias, parceiro Lá vem crime, lá vem crime Olha a choca, olha a choca, olha a choca Olha a choca, olha a choca, olha a choca Vou chamar tudo pra poder Olha a choca, olha a choca, olha a choca Olha a choca, olha a choca, olha a choca Se procura confusão, bagunçando a minha gestão Vou chamar a montanha, vai quadrar o vacilão Se procura confusão, bagunçando a minha gestão Vou chamar salsicha, ficha, ficha Grave, sentei? Grave, sentei? Olha que eu tava na manhã fazendo meu sonho A galera subindo na anteília Vamos subindo e balando, vamos subindo e balando Vamos subindo e balando Vamos subindo e balando, vamos subindo e balando Vamos subindo e balando Vamos subindo e balando, vamos subindo e balando 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 Me pote, eu vou no grau Olha no grau, no grau Sim, grau, caram No grau, no grau, no grau Olha no grau, no grau Se prepare, o verbo chegou Eu e ela na praia, ela de biquíni e outro somia Tirando a linda raiva e o seu áudio Ordeno no rosto, de jeito que boteca gosta Eu e ela na praia, ela de biquíni e outro somia Eu e ela na praia, ela de biquíni e outro somia Olha o brilho, olha o brilho Sol maior, sol maior Se corne não é marca de ladrão É a moda do gueto E põe respeito Se corne não é marca de ladrão Com toda a discriminação E põe respeito Ou vai de casa, de camisa ou perda É que se corne Eu vou de 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 se corne Chão 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 Movimento Movimento é esse Só bom demais Tô indo atrás Tô na terra Tô mercador Tô DJ Teste acudimento Na quebradeira Óbendade triga Então deixa óbua do seu parceiro Tô merendo a bologão Venendo luno chão 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 Venendo luno chão Tô merendo luno chão 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 E agora toda fruta da unição, é Rapaz Música nova da gente que tá nas rádios Eu quero ver todas as gatinhas do gueto Todas as gatinhas Não precisa ser só do gueto não Todas cantando comigo Fábio Quilombola no teclado Vou sentar, vou sentar que eu quero cantar essa música A primeira vez te vi Ai, eu senti o medo Eu achei aquilo que rola entre a gente Por que nós éramos assim tão diferentes Eu era do gueto e seus pais não iam deixar Eu disse, vem pro seu bem Vai ficar tudo bem Do povo também tem carinho Olha que eu sou com a velado Do jovem danado Eu vim em São Francisco no fundo Eu vou dar real pra você Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me quer O que diz eu não ligo Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me quer O que diz eu não ligo Eu te amo e você me quer Eu vou beber um pé na porta e vou tirar Tirar você daí, você daí Eu vou beber um pé na porta e vou tirar você daí Tirar você daí, você daí Eu tô me tendo pela porta e vou roubar você pra mim Você pra mim Você pra mim Eu vou beber um pé na porta e vou roubar você pra mim Eu tô me tendo pela porta e vou tirar você pra mim Me bastiu, me bastiu Joga a mão pra cima quem tem fé em Deus aí Deixa aí, deixa aí Pro lado e pro outro assim, ó A primeira vez que lhe vi Você me olhou e eu senti Aí eu senti o medo Eu achei que nunca ia rolar entre a gente Porque nós éramos assim tão diferentes Os seus pais não me ameijando E eu te sigo, mas o seu fim vai ficar tudo bem No couro também tem carro e o café marido Tô com o abelado, com o borde danado Eu fiz na porta do rio E o borde, vou dar real pra você Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me quer Que diz eu não ligo e vai dar uma caminha Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me quer Que diz eu não ligo e vai dar uma caminha Porque eu me quer Vou me ter Vou me ter Tirar você daí Eu vou me ter o pé na porta e vou tirar você daí Traga você daí Traga você daí Vou me ter 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 o pé na porta e vou roubar você pra mim Eu vou me ter Vou me ter Vou me ter Vou me ter Primeiro, primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é O jeito é Se você quer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Olha o movimento, o movimento Movimento da rapaz Movimento rapaziada Esse é o funk Rapaz Movimento rapaziada Movimento da rapaz Esse é o funk da rapaz Rapaziada Movimento da rapaz Ninguém Rapaziada Cheio de assuntos Sua maluquice Não come ninguém Cheio de assuntos Que no meu pacote Não come ninguém Cheio de assuntos Sua maluquice Não come ninguém Cheio de assuntos Sua maluquice Não come ninguém Pra quem é anjo Gosta ser bom Galera gosta Tudo incrível Pra quem é anjo Gosta ser bom Se a cadeira corta Quero ver E esse baixo Esse baixo E esse baixo Tem a onda Todo mundo vai atrás Mostra aí Como é que faz Mostra aí Como é que faz E esse baixo Tem a onda Géóis Que é de foda Como é que faz Como é que faz Eu disse Pra quem é anjo Basta ser bom Se a galera Gosta Tudo incrível Pra quem é anjo Basta ser bom Se a galera Gosta 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 no chão E o braço dos pantagôs E a brincadeira já vai começar Sem os sentos aqui, batidais A boa piscar pra menina, a menina piscar pro rapaz Todo mundo metendo no clima, gostoso é assim que se faz O rapaz vai piscar pra menina, a menina piscar pro rapaz Todo mundo entendo no clima, é gostoso é assim Olhe pra mim, deixa piscar Olhe pra mim, é o seu namorado Olhe pra mim, deixa piscar Olhe pra mim, seu namorado O gatinho O gatinho Tome 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 Me Tome Os Tome Os Tome Tome Mostra a ele, mostra a ele O que tem mafio, mostra a ele Mostra a ele, mostra a ele Quem é fantasma, sai do chão Mostra a ele, mostra a ele Gatinha 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 Ô, pega o prato, faz a linha Ah, um tiro na braça Pega o prato, faz a linha Ô, tá, droga Pega o prato, faz a linha Pega o prato, faz a linha Olha o tiro, olha o tiro Se julgar o bicho, se paga o bicho Tira sempre o tiro Tira sempre o tiro Lindo sempre o tiro Olha o brinque, olha o brinque 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 Deixa eu ensinar a letra, essa letra, essa música Vai ser o hino do pagode nesse verão Porque o povo gosta do pagode É ou não é meu povo, é ou não é? E aí irmão, se liga nessa o meu pagode tem valor Leva alegria pra esse povo sofredor Essa Bahia que foi largada de mal E aí mano, se hipocrisia, fico puto com esses um Que abre a boca pra dizer que a gente é pobre Tô presa a língua pra falar dormir Bagode, 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 bagode Incendeia A gente gosta é do pagode A gente gosta é do pagode, vocês Pagode, pagode Levanta as duas mãos, beleza? Beleza, beleza? Pra ficar bonito Um, dois, um, dois, três A gente gosta é do pagode Isso Pagode, pagode A gente gosta é do pagode A gente branca é do pagode Nossos filhos cantarão pagode E com pagode ninguém pode Sai do chão! E a gente gosta é do pagode E a gente gosta é do pagode E a gente gosta é do pagode Fantasma é do pagode Fantasma é do pagode Fantasma é do pagode Lá amanhã, lá amanhã, Lu Empurra com força Empurra com força Empurra com força e empurra de nada A galera me leva, eu não fico parado Sai do chão! Empurra, 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 empurra E a parada é... Derruba Empurra, 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 empurra E a parada é... Empurra, 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 empurra E a parada é... Todo mundo vem pra trás Pra trás, pra trás Galera, vou falar uma coisa aqui pra vocês Pra trás, pra trás No 3 todo mundo vai derrubar Vai derrubar essa grade aqui, beleza? Pra trás, pra trás 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 Ô TTT, TTT TTT, TTT TTT, TTT TTT, TTT Eu desfiar, tirei um bom lugar Tô com mais um bar Tão morreu, eu tô na XH Tu berrou, tu berrou que o gato veio Eu disse, ah, tirei um só lugar Mas o gato, oh, oh Tô na xícara, que virou Tu berrou, tu berrou que o gato veio Ou tá na hora, tá na hora Ou tá na hora de brincar Ou pula, pula, bale, bale Deconando sem parar Ou tá um burro, cacuinho Que pediu pra trás Ou se diz, é briga com a gente Fantasão, pede mais Hilari, lari, lari Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Esse é o fantasão que tá tocando o terror Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Eu amo vocês, tudo isso, tudo isso, tudo isso Hilari, lari, lari, é Oh, oh, oh É o fantasão, tá botando Um, dois Um, dois, três Empurra, 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 empurra Que é a parada Empurra, 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 empurra Que é a parada Um, dois Um, dois, três! Abraço o amigo. Abraço o amigo. O tomou meu amigo. Abraço o amigo. Abraço o amigo. Um, dois, três! Até quando eu toco a lenda, é viola. Tô folhindo, folhindo acorda. Já o que já passa, folhindo acorda. É bacana, é bacana, é bacana esse chão Tira sua cabeça, eu tô aqui com meu povo Descendo a ladeira, pode vir como o ron Parece um flambeirão, mas o cara nos leva Tira sua cabeça, eu tô aqui com meu povo Descendo a ladeira, pode vir como o ron Parece um flambeirão, mas o cara nos leva Tira sua cabeça, eu tô aqui com meu povo Olhe na hora, olhe na hora, olhe na hora Olhe na hora, olhe na hora, olhe na hora Olhe na hora, olhe na hora, olhe na hora Mais duas? Poxa, gente Porra, tava de fuder, velho Quem não quer que a gente vá, dá um grito aí Cadê a torcida do Vitória e a do Bahia? Somos da turma tricolor Somos um povo um clamor Que vivem sem migração A decisão do vencedor Vamos conquistar mais um tempo, sim Sim, pra um pouco, pra favor Eu te sigo a luz, não esqueci o lamento Eu sou o nome da história Eu sou Vitória Eu sou o grito de glória Eu sou o nome da história Eu sou o grito da história Eu sou Vitória Um, dois, um Ó, música da gente que vai fazer terra tremer Dá trabalho, essa música vai dar trabalho, hein O nome dela é Ele Desce Fábio Quilombo da bola Alô, Teja Fábio Quilombo da bola Treinava o ano inteiro Pra brigar no Carnaval Ele é forte, é raçudo Se der certo na queixada Ele desvore Ele pode ser alto, pediu o que for Mas tá no queixo, Ele desce 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 Fábio Quilombo da bola Os tailandeses, o anil se achava o pau Brigava o ano inteiro, pra brigar em Sobrecisco Ele é forte, ele é rasudo A lã me apresenta, tamo junto Ele pode ser alto, deve o que for Tudo é do que xilinete Ele desce Ele desce Ele pode ser alto, deve o que for Tudo é do que xilinete Ele desce Ele desce Ele pode ser alto, deve o que for Tudo é do que xilinete Ele desce Ele desce Ele desce Ele pode ser alto, deve o que for Tudo é do que xilinete Ele desce Ele desce Cadê, cadê, cadê o homem? Cadê, cadê o homem? Cadê, cadê o homem? Cadê, cadê o homem? Cadê, 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 cadê Condeou, 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 Bateu Bateu, Condeou, Condeou, Bateu Condeou, 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 Celeste Ele pode cair, domina o que for Foi nesse mês, ele diz É ali matar, é ali matar Eu morro, marado Eu morro, amigos Eu morro, amigo Eu morro, eu morro E aí, você é algo que ele vivou Eu amo você, São Francisco do Pão Ele é, ele é, ele é, ele é Que loucura As mãos levam, levam Gente, gente Gente, um beijo no coração de todos vocês Quem é corintiano vai gritar aí agora Flamenguista São Francisco do Conte é o quê? É pá, Rio E eu quero ouvir vocês cantando comigo Quero ouvir vocês cantarem Essa música aqui é a música do povo Eu vou deixar pra vocês Vai sair, a gente tá gravando, vai sair no CD Só a voz de vocês, só a voz de vocês Bem alto, bem alto, bem alto, é nóis parceiro Invasão tá aí Minha galera do gueto, eu quero ver cantar comigo Vai sair a voz de vocês Se o beco escuro Guerre. Essa música aqui é o quê? Música Eu amo vocês do Francisco do Tone, obrigado, obrigado meu povo Música Eu quero ouvir a galera de novo, que ficou lindo, ficou lindo Terça, gravou aí né parceiro, gravou aí né Quero ouvir, quero ouvir Márcio e um beco escuro A margem mil já viu, se um beco escuro Beco e de viela já na favela, a margem mil E tem uma noite que tira o direito Vamos derrubar a praça, sai do céu Vamos derrubar a praça, sai do céu Olha o brinque, olha o brinque, olha o brinque Boca do Rio, Estela Mares Boca do Rio, Estela Mares Boca do Rio, Estela Mares Todo mundo, todo mundo A galera do chão, Todo mundo no chão A gargolha do chão, Alegão do chão A galera do chão, takezuslington A gargolha do chão, da largos rodo A gargolha do chão, Godobo do chão Naartenورa do chão Eu te amo, filhão O Active João Tchau, meu povo Eu amo você, meu irmão Eu amo você Eu amo você